Oi, primeiro ano! Hoje o livro que eu escolhi ler para vocês é esse, Abélia. Abélia, texto e ilustração Jean-Claude Alphen, editora Pulo do Gato. Abélia morava em uma casa no campo. Durante o dia, Abélia brincava com seus irmãos. Mas à noite, quando todos estavam dormindo, acontecia algo bem estranho. Legenda Adriana Zanotto A cada livro que escolhia, Abélia sempre acreditava que estava lendo a melhor história da sua vida. Antes do amanhecer, ela colocava tudo no lugar e saía silenciosamente da biblioteca. Mas durante o dia, sentia um pouco de sono. E era assim que Abélia passava todas as suas noites, até que em uma madrugada... Oi, o que você está lendo? É o meu preferido também, disse Eveline. Foi a partir daquela noite que Abélia e Eveline se tornaram amigas. Amigas, para sempre! Ninguém ainda havia descoberto o segredo das duas. Até a noite... Em que Abélia e Eveline adormeceram. E, queridíssimo, sim, essa história chegou ao fim. Tchau! Tchau! Tchau!